Olá, eu vou falar para vocês hoje sobre o protocolo OCAM, fiz um resumo, um mapa mental e muitas outras coisas que eu vou falar aqui sobre esse protocolo aqui para ganho de massa muscular. Então, vou começar falando aqui. Bom, o Tim Ferriss, que é esse carinha aqui, esse carequinha, ele escreveu um livro que chama 4 Horas para o Corpo, que chama For Our Body, lá nos Estados Unidos. Bom, esse protocolo, ele conseguiu ganhar 15 kg de massa muscular em apenas um mês, indo 4 horas na academia, apenas o mês inteiro. Ele fazia 1 hora por semana e, como o mês tem 4 semanas, ele fez em 4 horas. Meia hora por treino ele fazia. Cada vez que ele ia na academia, ele ficava apenas meia hora. Bom, vou contar um pouco da história. O Tim Ferriss, que é aquele carequinha, ele tentava... Ele foi num almoço com o Neil Strauss. E o Neil Strauss é um cara que pesava apenas 134 libras, que é o equivalente a 56 kg. O Neil Strauss é esse cara aqui. Esse carequinha de 56 kg, ele escrevia livros sobre como pegar uma mulher, mesmo sendo magrelo desse jeito que ele é. Ele escreveu um livro que chama The Game, ó. Vou até escrever aqui, ó, pra vocês verem. The Game. Ele escrevia esse livro e ele... Cara, ele era um hard gainer. Ele era todo zoado. É... E ele conseguiu... Foi melhorando a vida, ó. Foi ficando com um monte de meninas. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele conseguiu ganhar 5 kg segundo esse protocolo do Tim Ferriss. Um cara que nunca tinha conseguido ganhar nada na vida. Conseguiu ganhar 5 kg em apenas um mês, indo 4 horas na academia. Bom... Essa é a história. Ele... E nesse almoço, ele percebeu que o... O Tim Ferriss percebeu que o Neil Strauss comia muito devagar. E o... E o Neil Strauss deu um depoimento. Que ele foi entrevistar o Julian Casabrancas... Casabrancas, que é o guitarra... O vocalista do The Strokes. E o Julian Casabrancas começou a tirar sarro dele. Porque ele percebeu que o... O Neil Strauss comia muito devagar. E aí ele falou assim... Nossa, mas você... Você mastiga ou deixa a comida digerir na sua boca? Porque você está com esse lanche aí faz mais de uma hora. E começou a irritar o Julian Casabranca. E era uma coisa que irritava... Todo mundo ficava irritado com o Neil Strauss tão devagar que ele comia. E depois, mais pra frente, o... O... Tim Ferriss falou pra comer. Que comer muito devagar acaba prejudicando o ganho de massa muscular. Mas é óbvio, né? Bom... E aí, agora falar sobre os resultados do protocolo Kahn na vida do Neil Strauss. Que é aquele magrelinho. Ele comeu... Ele conseguiu... Ele teve um relato de aumento do libido. E ele percebeu que o corpo dele começou a se adaptar a ingerir grandes quantidades de comida. O corpo é uma coisa adaptável. Bom... Vou começar falando sobre, agora... O efeito Bike Shed. Que é o seguinte... O efeito Bike Shed que o Tim Ferriss fala no livro... Ele fala que todo mundo vai discordar de você se você ir na academia e fizer apenas meia hora cada vez que você for. Porque... Todo mundo já tem uma opinião. Então, você tem que buscar ignorância seletiva e evitar discussões. Porque o método do Tim Ferriss, ele comprovou cientificamente com várias pessoas fazendo esse protocolo. E é realmente efetivo. Vamos falar sobre os suplementos que foram usados no protocolo Kahn. Os suplementos foram creatina. A creatina porque ela aumenta a força e a síntese de proteínas. A creatina é esse suplemento aqui. Eu até fiz um carrinho aqui no iHerb. Se vocês comprarem... Vou deixar o link na descrição do vídeo. E é o seguinte... A creatina... Eu gosto muito de pegar essas importadas. Porque custa apenas 9 dólares. Bom, se bem que o dólar está 4 reais quando esse vídeo aqui foi feito. E... Ó... Ela vem em 300 gramas. Dura pra caramba. E aí, ele recomenda uma dose de 5 gramas por dia. Tá aqui, ó... Vou deixar na descrição do vídeo. Aí, ele recomenda também... Glutamina. Glutamina é bastante usado no meio do bodybuilding. Mas... Não... O Tim Ferriss não recomenda... Por conta dele ser um... Evitar o catabolismo. E sim porque... Na função de reparo intestinal. Porque ele percebeu que muita gente que tem dificuldade pra ganhar peso... E... Ele percebeu que eles tinham... Um dano no intestino. Que chama isso daqui, ó... Liquid Gut. Que seria... Trazendo em português... E permeabilidade intestinal. É uma doença que... O intestino não consegue absorver o máximo que ele... Absorveria normalmente. E você suplementando com glutamina... O seu intestino volta a funcionar. E ele fala mega dose de glutamina. Tipo assim... 80 gramas por dia durante uma semana. É... É bastante a dose que ele recomenda. Então... Eu também deixei o vídeo aqui na descrição do vídeo. Já deixei um aqui. Um de 500 gramas. É bastante. Porque é 80 gramas por dia durante uma semana. Até reparar... O seu intestino dá 400 gramas. Que é 5 vezes 4. É... 5 vezes 4. 80 vezes 7. Uma semana tem 7 dias. 80 vezes 7 dá 400 gramas. Bom... O próximo suplemento aqui. Que é fantástico. É esse ácido alfa-lipórico. Eu deixei aqui o livro aberto. Esse ácido alfa-lipórico é excelente. Ele tem função antioxidante. Que... Para os radicais livres. Regenera a vitamina C e a vitamina E. Ou seja... Regenerar, no caso, seria fazer um melhor uso da vitamina C e E que você já tem no seu corpo. Ele aumenta... Restaura os níveis de intracelulares de glutationa. Que é o maior antioxidante que a gente tem no nosso corpo. Muito bom. E... Ele também... Faz a excreção de metais pesados como o mercúrio. Então, é excelente, né? Porque os metais pesados tem um... Tem um dano muito grande para o nosso organismo. Mas não é por isso que é... Impressionante... É impressionante porque não é nem... Além do ácido alfa-lipórico ter todos esses benefícios. Não é por isso que o Tim Ferriss receitou. Bom... Ele receitou normal porque, ó... Ele fala que aumenta... O ácido alfa-lipórico aumenta a absorção muscular das calorias. O ácido alfa-lipórico aumenta... O ácido alfa-lipórico aumenta a absorção da glicose dos nutrientes. E diminuiu os triglicérides. Então, ou seja, ele faz que... Menos gordura seja armazenada. Bom, desculpa aí a demora para a tradução. É porque eu estava pensando... Não é automático a tradução de inglês para português. Bom... Tá. E além disso, tem muitas outras funções. O ácido alfa-lipórico fantásticos. Que... Ele restaura o fígado. Diminui a sensibilidade à insulina. Nossa, tem... Trata diabetes 2 e síndrome metabólica. É sensacional. O ácido alfa-lipórico é um suplemento que eu tomo. Que é muito bom. Dá para você sentir realmente a diferença no seu corpo. O próximo suplemento é esses cissos quadrangulares. Eu não sei o que faz. O Tim Ferriss recomenda... Até deixei separado aqui, ó. Císos quadrangulares. Ele fala que esse suplemento é ótimo quando você quer evitar perda de gordura enquanto você estiver fazendo o bulking. que seria se alimentar em excesso para eu ganhar de massa muscular. Então, se você tomar esses cissos quadrangulares enquanto você estiver fazendo o protocolo locan, você não vai ganhar gordura. Ele vai ajudar bastante nisso. Bom, eu estou louco para terminar esse vídeo para fazer uma refeição. Mas vamos ver. Vamos continuar. Bom, esse daqui também eu deixei o link aqui no vídeo, na descrição do vídeo, que seria esses cissos powder. Beleza? Aumenta a recuperação, dá suporte às juntas, suporte ao controle de peso. Se vocês comprarem pelo carrinho aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, que vai ser esse carrinho aqui, vocês podem remover os itens, sei lá, fazer o que vocês quiserem. Bom, mas se vocês comprarem para esse site aqui e colocarem o meu cupom de desconto, vocês vão ganhar 10 dólares, vocês vão economizar 40 reais. Vou deixar também o cupom de desconto na descrição do vídeo, mas o meu é esse daqui, ó. Você não precisa usar o meu, estou falando só para você, se você usar você vai ganhar, eu vou acabar ganhando, eu nunca ganhei nada aqui, mas se você usar esse código de desconto, você vai acabar ganhando 10 dólares, que seriam 40 reais de desconto na sua compra. Beleza? Vamos continuar aqui com o vídeo. Falou aqui dos suplementos, falei do efeito bike shed, que é o efeito que você não ligava para a opinião dos outros quando você estiver fazendo esse protocolo. E aí ele fala que você tem que comer para caramba e para você conseguir isso, às vezes você está no seu trabalho, na sua escola, sei lá, onde você estiver vendo, o que você faz, você que estiver vendo esse vídeo. Ele falou que às vezes é muito inconveniente você conseguir todas as calorias, você não vai ter tempo, às vezes, para cozinhar todas as suas refeições. Então, ele fala para você adicionar shakes hipercalóricos frequentemente durante o seu dia. O Tim Ferriss tem uma abordagem minimalista para ganhar massa. E a duração do protocolo é um mês, você pode fazer por mais tempo que você quiser, mas com um mês ele fala que dá para você ganhar muita massa muscular fazendo pouco exercício, com pouco esforço. Inclusive, ele usa uma expressão que chama Effortless Superhuman, que seria um termo, você pesquisa e aparece o Tim Ferriss aqui, que ele fala que dá para você ganhar muita massa muscular fazendo pouco, fazendo apenas quatro horas por mês de academia. Que ele chama isso de Minimum Effective Dose. Qual que é o mínimo que você precisa fazer de exercício e o tempo para conseguir a dose esperada? Bom, agora eu vou falar como que é o protocolo aqui a respeito dos exercícios. Cada exercício deve ser feito com apenas uma série até a falha. Então, você tem que fazer até você não aguentar mais. Vou explicar isso com mais detalhes a seguir. Bom, tem que ter no mínimo sete repetições e os exercícios tem que fazer bem devagar, você tem que fazer cinco segundos fazendo força e depois cinco segundos soltando. Não pode ter pausa nenhuma. Você não pode ter aquele momento, que eles falam que você faz a força e você pega o embalo. Não, você tem que fazer cinco segundos de força e cinco segundos soltando, no mínimo. Se você quiser fazer mais, pode fazer. E ele chama isso daqui de Time Under Tension. Ou seja, você fica sob tensão muito tempo. E isso, você deixar seu corpo sob tensão muito tempo, você desencadeia uma resposta hormonal, que é o gatilho para o seu corpo entender que você precisa ganhar peso. Então, essa resposta hormonal é o mais importante. Para você, ele fala que... Calma, vamos por partes, né? Já vou falar o que eu queria falar. Primeiro, ele fala que a exceção é o leg press e os abdominais, que aí não segue esse estilo. O leg press são dez segundos de força, dez segundos soltando. E os abdominais... Você faz do seu jeito aí. Eu não pesquisei ainda. Você pesquisa no site do Tim Ferriss. Mesmo porque eu faço calistenia, na verdade, eu nem faço academia. Estou falando só o resumo do que eu li do livro. Bom, as repetições têm que ser feitas até a falha. E ele fala que muitas pessoas não entendem esse conceito. Mas esse conceito é o seguinte. Pushing like you have a gun to your head. Ou seja, você tem que puxar como se você fosse morrer. Você tem que dar o seu máximo. Você não consegue fazer... Até você não conseguir fazer o exercício, depois que você não conseguir, você tem que puxar o seu corpo até o limite. Que ele falou que só assim que você vai conseguir desencadear a resposta hormonal. Que ele tanto fala que é o minimum effective dose. E ele fala que a última repetição na falha é a repetição que conta. Ele fala que quando você não estiver conseguindo, aí sim que você vai conseguir a resposta hormonal. Porque você vai forçar o seu corpo ao máximo. E quanto mais você forçar o seu corpo, depois que você não conseguir mais, é quanto você vai conseguir a máxima resposta hormonal. Então, ele fala que o resto das repetições até o ponto de falha são apenas um aquecimento. Não pode ter pausa nenhuma. Por isso que os 5 segundos de força e 5 segundos soltando. E essa é a ideia do protocolo. Agora eu não vou nem falar dos exercícios. Eu vou mostrar. Eu nem escrevi aqui. Deixa eu minimizar. Deixei aqui separado que eu vou mostrar. Olha os exercícios. Tem o pull down, que é para costas. Na verdade, se não tiver algum desses exercícios na sua academia, eu acho que você pode substituir por outros. Aqui ele está pegando por grupos musculares. Certo? Então, ele pega costas aqui no pull down. Machine shoulder press. Pega o ombro. Esse daqui, eu não sei o que é. Ele nem fala o nome direito. É kettlebell swing. Bom, deve ter uma alternativa. Bom, eu li, eu não entendi muito bem alguns exercícios, mas esse daqui chama kettlebell swing. Se você quiser procurar no YouTube como é a execução dele. Aqui, agora está puxando para frente a peito, certo? Deixa eu ver. Decline bench press. Ou slight incline. Bom. Hammer machine. Você vê o equivalente que vai ter na sua academia e pode fazer. Aqui tem o leg press. Bom, ele pegou todos os grupos musculares, certo? Não. Errado. Tem mais esse daqui também. Ele pegou peito, bíceps, costas, tríceps. Perna. Ele pegou tudo. Ele faz, ele prefere dar prioridade a exercícios que pegam grupos de, grupos musculares, ao invés de músculos isolados, como bíceps, só bíceps, só tríceps. Ele pega que vão vários exercícios. Porque ele fala que quando você pega exercícios por grupos musculares, seu corpo libera mais testosterona. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é basicamente isso o protocolo. Você tem que comer que nem um boi, alimentos calóricos, adicionar hipercalóricos. fazer esse esquema de malhação aqui, que fazer no mínimo sete repetições, força de cinco segundos de força, cinco segundos soltando. E você tem que dar o seu máximo e fazer só apenas uma série. Mas quando você fizer essa série, você tem que, nossa, você tem que dar a sua alma para fazer. Depois que você atinge o ponto de falha, continua fazendo, segura cinco segundos, segura o máximo que você conseguir. Que é aí que vai desencadear a resposta hormonal. Aí teve a história do Neil Strauss, que ele conseguiu ganhar cinco quilos, mas o Tim Ferriss conseguiu ganhar 15 quilos em um mês. Aí eu falei dos suplementos, vou deixar o link na descrição. Você pode usar aqui o código e aí você vai conseguir 10 horas de desconto. Você compra só os que você quiser, não precisa comprar todos os suplementos. Estão aqui todos eles. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resumo. Esse protocolo está dando resultado para mim. Na verdade, eu ganhei, vou falar, vocês não vão acreditar, mas eu ganhei 4 quilos em uma semana. Bastante. Por isso que eu até fiquei animado e resolvi fazer o vídeo. Beleza? Até mais.